Menino, menina, tu sabe o que é O tempo que é livre, é super incrível Tem cheiro de bala, cartel e chanel Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é uma doce E aí, caralho! Diretamente da rede de travestis e produções Hoje eu já vi muito pleno, hoje eu já vi muito babadeira Vocês estão me escutando, eu estou sem o retorno do chat Queimou, a gente não trouxe o computador na lata Mas ele queimou, entendeu? Eu estou escutando agora o meu áudio Do, do, mas só pra só Temos uma produção, aqui atrás de mim tem 48 pessoas, tá? Trabalhando, tem gente que está aqui embaixo de mim Mexendo no travesseiro, me dizendo o que é que é pra fazer Produções High Definition Estou toda patrocinada, por exemplo Essa roupa não é minha, ela chegou de Paris Quem trouxe ela foi a Livia McArniss Ela chegou e já me emprestou Vocês sabem que eu não tenho condições Olha, olá Dá vontade, não dá vontade? Você que tem um motor de três Mano, aqui também não é meu Tudo emprestado A casa é emprestada, tudo emprestado Gente, então, ó Vamos lá Responder aqui as perguntinhas de vocês A gente vai ter participação especial Que a gente não sabe nem se vai vir Que a gente chamou, como a gente não tem dinheiro pra pagar É pela boa vontade da pessoa Eu estou achando que ela não vem, né? Mas tudo bem Vamos continuar aqui com o nosso programa Lembrando que hashtag Hashtag fala, né? Hashtag super poc no Twitter Pra gente O Trends é uma coisa Prá Taca-tica-taca, o Trends Estou aqui com esse fone caríssimo Eu estou toda caríssima hoje, tá? Então você que não tem condições Olha pra mim E se inspira Mas vamos lá Começar com as perguntas Das bichas que já mandaram pra gente Deixa eu ver aqui Lembrando que eu vou ler as perguntas aqui Se você é sigilosa Queria um sigilo Você deveria ter pedido Vai lá Hashtag sigilo Sou sigilosa Se você não for sigilosa Esse aqui não trava Então eu vou poder Sochar você e dizer quem você é Tá bom? Então vamos Let's go A produção está trabalhando aqui, gente Ignora os barulhos Vamos lá Meu nome é Rafael Eu tenho 16 aninhos 16 aninhos, mano Quer que a senhora Quer comigo? Me coloca na cadeia Estou tendo uma amizade colorida Com meu amigo E queria levar isso pra frente Mas o pai dele é homofóbico Que já pegou no flagra A gente ficando Mano, você tem 16 anos Você já concluiu o ensino fundamental? Você já passou da oitava série Pra estar com história de namorar? Bicha, foca nos estudos, mona Essa bicha que só tá com Negócio de pai homofóbico A senhora já quer ter um relacionamento Com 16 anos Bicha, com 16 anos Eu fazia o quê? Eu assistia a Xena, a Princesa Guerreira Eu assistia as coisas babadeiras Na televisão Andava de calça, a boca de sina Achando que era saia Coisas babadeiras, bicha A senhora tá procurando um negócio de Ai, queria muito mesmo Que saísse um relacionamento Oh, relacionamento Eu com 48 anos Nunca nem tive relacionamento A senhora com 16 Quer ter? Corajosa, hein, querida? Passa pra frente Vai estudar, vai procurar coisas boas A senhora Coisas decentes É, Mori Qual a... Obrigada, mona, pela pergunta Agora quem tá perguntando É a Lenzord Mori, qual a POC fã mais esquiso Que já chegou em ti? Quero denúncias Beijos Amo você Obrigada, meu amor A POC mais esquiso Que já chegou em mim Olha Quando eu vou pra essas festas Essas baladas Tem umas bichas Que elas abusam um pouco Elas bebem, né? Elas veem Ah, essa amiga te ama E tal A gente abraça Fica feliz Tira uma foto tal Aí com 10 minutinhos depois Ela vem falar a mesma coisa Ela fala A gente já dá aquela assim Obrigada Aí com mais 5 minutinhos Ela já vem com a mesma coisa Eu falei assim Bicha, você tá bêbada Como é que a gente vai fazer? Eu posso dar duas facadas em você aqui mesmo Nesse lugar? A gente vai ter que chamar o segurança Aí as bicha bêbada Aí quer se declarar Quer puxar a peruca da gente Quer botar a peruca na cabeça dela As bichas que estão drogadas, bêbadas Elas ficam um pouco mais louquíssimas Entendeu? Mas geralmente é isso mesmo Geralmente é isso mesmo Gente, inclusive quero mandar um beijo Um abraço E agradecer a todo mundo Que, né Aqui um off Agradecer a todo mundo Que foi na Comic Con Todo mundo que foi na Paráfila Gente, que eu toquei ontem Foi uma experiência maravilhosa Fiquei muitos zinos Muitos bafos Rebulei, chacoalhei Dei o close E na Comic Con Muitas bandas procuraram E tirou muita foto Comi muito de graça na Comic Con Foi tudo A bicha mandou uma foto Elas beijando com o namorado Beijos Só não quer fazer inveja aqui Ninguém se banca Gente, a bicha mandou uma pergunta Muito grande Eu vou ler assim por cima Olá, rainha das poques Desculpa pela bíblia Em forma de problema My name is Yuri Mas isso não importa I need help Ah, a bicha gosta de fazer Umas dificuldades Meu Deus I need help Em uma situação Estou namorando com um menino Que gosta pra caralho Só que eu terminei Os estudos esse ano E ele não E a gente só se via na escola Agora não sei O que será de mim Não quero ficar sem ver ele E não sei como proceder Sendo que ontem Chamei ele pra dormir aqui em casa E os pais deles não deixaram O que faço? Estou na merda Hoje no Super Pocket Amiga É porque eu tô assim Eu não sei o que é que eu falo pra senhora Umas bicha assim muito magrinha A bicha tá na sétima série A outra terminou a oitava Ai Eu fico passada com essas bichas de 14, 15 anos Tudo com problema de relacionamento Gente Quando eu tinha 14, 15 anos Meu problema era diarreia Era frieira Era coisas Sabe? Curuba nos pés Nas mães E o meu problema era esse Não era coisa de relacionamento Ai Qual é o problema da bicha? Que ela terminou o ensino fundamental E a outra bicha repetiu E agora ela tá com esse problema Ai bicha Pelo amor de Deus Sabe o que a senhora vai fazer? Abre o reforço na sua casa E chama ela pra estudar lá Pronto Só dá aula de reforço pra ela E nas horas vagas Não, não pode fazer isso Que a senhora é de menor Tá linda Um beijo pra senhora Fica com Deus Samira Depois que eu terminei com o meu ex Não senti mais vontade de sair e transar com ninguém É normal? Não amiga É super anormal Infelizmente você tá doente Procura um médico Tá? Vamos pra próxima Brincadeira Amiga Você teve um relacionamento com uma pessoa Você desenvolveu um carinho com ela Desenvolveu um babado Né? Tipo Você Enfim Pelo menos eu imagino que você teve uma história com ela E quando você tem uma história com alguém Quando você transa com alguém Você acaba se acostumando Né? Tipo Com o jeito daquela pessoa Né? E aquilo Te faz bem Porque você sabe já Onde que é pra ir Onde que é Onde que não pode mexer Que pode sair algo Você sabe Onde que é pra ir E as vezes Quando você perde isso Né? Que você tinha construído Você acredita na sua cabeça Que tipo Você não vai conseguir construir isso com outras pessoas O que na verdade é mentira Né? Tá bom Vamos pra próxima pergunta Que é da Deixa eu ver Uma beijo aqui muito padrão Padrão de feiura É Agora é a Chame Art Também O que posso fazer O que posso fazer Pra essas mariconas É Que vem atrás de mim Querendo dar o cu Mas não entende Que eu sou trans E meu negócio É o furico É dar o furico E não comer Mana Você pode dizer pra ela Exatamente isso Meu negócio é dar o furico E não comer Né? Porque assim Tem mana trans Que gosta Né? Tipo O corpo dela Ela faz exatamente o que ela quiser E tem delas que gostam de ser ativa E tal Bom Se você não gosta Você fala Não gosta A não ser que você queira colocar na sua biografia Tipo Não como Aí vai ficar mais fácil Mas né Fala pra ela Tipo assim Papo Eu sou menina Sabe Eu quero ser Quero que pegue meu pescoço Igual uma galinha E faça o bapho Tá bom comigo Então Muito obrigada Vamos pra próxima pergunta Ou se você quiser andar com uma placa Também Tipo Passiva Sem barras Sem taz Aí você pode andar com uma plaquinha também Que vai facilitar Vai ajudar É a guia Underline 11 Boa noite Samira linda Manda uma dica Pra dar bem gostoso Sem doer tanto E aproveitar E comer depois também Porque bom é assim Beijos A dica que você me manda É A dica mano Pra você dar sem doer Primeiro que Eu acho assim mano A partir Quando você der o seu cu E não doer Procura um médico Procura um médico Olhei pra câmera errada Procura um médico Porque assim Assim O ânus Né O cura gente Não foi feito para dar Né Assim Ele foi feito por outras coisas A gente quer enxerida E quer meter as coisas lá Né A gente quer enxerida E quer entrar lá Mas não é Não foi feito pra entrar Então vai doer Mas a questão é que assim As dicas que eu tenho pra você Pra não doer tanto É você Você vai pegar Vai comprar um Aquela lata de óleo Soja Você vai Ó Beber bastante Muito lubrificante Mano O segredo sexional É vontade Claro E muito lubrificante Mas assim Muito mesmo Tem que fazer o cu Pra virar um caldeirão De lubrificante Sabe Tem que Quando você Peira essa série É um vulcão De lubrificante Porque tem que ser Porque o cu Não tem lubrificação A neca também Tem umas neca Que tá tão ressecada Parece aquelas neca Que andou no deserto Aquelas pirocas ressecadas Do seca Que não é legal Entendeu Então você tem que Botar bastante Tem que botar bastante Lubrificante nesse bumbum Pra ficar um cu Assim bem Tá bom E pra comer Camisinha eu acho Que E lubrificante também Tá bom E principalmente né Suca Porque senão Vai que a bicha Tá com o cu cheião Ai caralho Muito obrigada Pela pergunta Vamos pra próxima É Oi Fechar a perna Não Eu tô de meia Tô de meia calça Tô pelada não Gente Tão querendo ver meu rabo Né seus viados E o trend Ainda tamo em quarto Quinto E não tá em quarto ainda Ai Tô passada comigo Mas vamos lá A bicha já botou bem aqui Samira não revela minha identidade Ah meu pai do céu Tá bom Bicha não é pra revelar Não revela Samira Uma vez fui marcar um encontro Com o boy Que eu estava conhecendo Ok Então marcamos de nos encontrar No shopping E ir ao cinema Depois do filme Fomos ao banheiro E de repente Quando olho Ele abre a porta Com a rola Pra Não tô imaginando A cena De repente Você tava Sendo o cantor E quando de repente Você olha Quando de repente Você olha É olha Ele abre a porta Com a rola Pra fora Me chamando Pra entrar lá Tipo assim Vem 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 aqui Vem É bom Fica por conta De vocês Eu jamais Faria isso Uma pessoa Nunca Gente Ai que horror Péssimo Bicha Que horrível Ai que delícia Vamos Vamos pra próxima É ver A bicha fazendo banheirão Bicha A senhora fazendo banheirão Veado Ainda vem com a história De quando de repente Se olho É o enredo do filme Né bicha Que a senhora quer fazer Primeiramente Boa noite Mamãezinha Quero te desejar Muito sucesso Quando você vem pra Recife Ainda não tenho data pra Recife Mas quero muito ir É vai a pergunta Tem um boy Que me seguiu no Insta E achei ele muito gostosinho Logo após me seguiu Ele deu sete likes As minhas fotos Porém Aparentemente Ele é hétero Como saber Se ele quer me comer Sem levar uma lâmpada Uma lâmpada Ou virar estatística Ô bicha Vixe Gente Vocês tem uma autoestima Veado A pessoa entrou no Instagram Curtiu as fotos Já quer te comer Quem foi que disse Que foi que disse Que o bof Queria te comer Ele só curtiu as fotos Às vezes ele tava cagando E ficou lá curtindo assim Passando o tempo Queria mano Às vezes a pessoa Tá lá só entediada Tá bom Os bichos com autoestima Muito grande A pessoa já olhou na rua Quer me comer Né senhor Só pode ser assim Que vocês olham pra pessoa E digam Hum Opo Quer me comer Ah não Pelo amor de Deus Obrigado pela pergunta Querida Mano eu não sei Eu não sei o que dizer pra senhora Você não sabe se ele é hétero Você não sabe se ele é gay Você já tá achando que ele é aquele gome Olha bicho Difícil a sua vida Vai perguntar ele mano Pergunte se ele quer Se ele ia te matar Te enforcar Sei lá Tá bom Ah que a bicha me falou O que vocês acham que eu não passo fome Não realmente Fome eu não passo Teve um vídeo que a menina comentou assim Ah fico com tanta pena da Samira Que eu acho que ela passa necessidade Gente Fome 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 eu não passo Mas é assim É um dinheiro que você vê a cor dele E de repente eles somem né Pagou a conta Já não tenho mais dinheiro Não tenho dinheiro pra dar close Porque tem umas bichas que tem dinheiro pra dar close Por exemplo Tá com oito meses que eu tô tentando comprar um celular Vou conseguir comprar ele agora no final do mês Então Tem esses bafos Olha lá mudou a câmera Vocês viram Mas amanhã Eu não tô na minha casa Tô em São Paulo Tô numa casa da gay Então amanhã eu já volto pra casa né E É bafo Tá bom E essa música de vídeo pornô Mota Ai Vamos lá pra beijar SR Farias Superpox Summer Quais os sinais que a gente deve observar Pra saber se o arroba gosta de dominar ou ser dominado Você enforca ele Se ele começar a ficar roxo pedindo socorro Se chamar a polícia Ele não gosta Né Agora se ele começar a tipo Ah Que tesouro É porque ele tá gostando Entendeu Você vai fazendo teste Você vai bater um pouco nele Dá um Assim um murrinho Dá um pouquinho mais forte Se ele parar Olhar pra você E diz que merda é essa É porque ele não tá gostando Você vai fazendo os testes Né Vai dar um soco nele E se ele desmaiar Porque ele não gostou Se ele continuar vivo É porque ele tá gostando Tá bom Eu acho que Tudo é o teste Tudo é a gente fazendo os testes Tá Felipe Limes Oi Olá Samira Pock Pock Há um mês conheci um menino pelo LOL E ele mora na mesma cidade que eu Ao mesmo tempo que ele demonstra interesse Ele também não liga muito pra mim Ele tem 24 anos e eu apenas 16 Como ele trabalha às vezes E ele não me responde Eu acabo também não mandando mensagem Pois acho que vou estar incomodando Devo chamar ele pra um barzinho Ou esqueço e sigo o baile Amiga você tem 16 anos Você já anda em bar Você já chama um pouco o barzinho Essas bichas são muito adiantadas gente Morta A bicha com 16 anos já quer ir pro barzinho Já quer saber se o menino gosta dela Pô não sei lá bicha Conversa mais Sabe Joga mais um LOL Talvez ele queira ser só seu amigo Não sei Bom olha Eu acho isso muito precoce né Mas se você não acha Você quer ficar com essa bicha Pergunta O 90 É o conselho do Telar O conselho do Telar A história é muito nova bicha Pare com isso Pode chamar babazinho É por isso que eu falo pra vocês gente A gente tem que ter cuidado com a internet Se ela tá conversando com essa bicha de 24 anos Ela tá com 16 Não pode viado Não pode Isso tá errado Tá Boa sorte pra você Manda o contato da sua mãe Quero conversar com ela A dona Clemilde Vamos pra sua pergunta Ruham Samira Você teria coragem de ser uma sugar baby Ou sugar daddy Teria que te atrair fisicamente também Sugar baby Sugar daddy O que que é isso? Ah sugar baby é a pessoa que é patrocinada pela sugar daddy Que dá o dinheiro pra ela Uma maricona Eu conheço como Maricona Uma coisa como sugar daddy O negócio sugar daddy É a coisa que viado inventou pra ser Tipo Ai nossa Como eu sou tumblr Sugar daddy Maricona caralho Uma maricona Quer pagar as coisas pra senhora Mano Se eu teria coragem de ser bancada Eu não gosto Porque eu gosto da minha independência Entendeu? Eu gosto tipo assim Ah eu quero usar uma peruca loira Aí se a maricona fala Não eu quero você ruiva hoje Eu falei Vai se foder Múmia Não quero saber Entendeu? Eu já sou mais abusada Não tenho paciência pra maricona Eu gosto Lógico né A gente tá falando de maricona Tipo assim Aquelas mariconas de 60 anos Aquele bucho quebrado né Aquela cirurgia da tireoide Então Essa maricona assim Eu não gosto muito Mas Pode Nunca vou dizer que nunca Porque quando ela se conta atrás A gente fica um pouco preocupada Nunca vou dizer nunca Oi Sam Terminei com meu ex Já faz mais de um ano Mas a vontade de sentar nele Não passa E agora Ele se mudou pra outra cidade Me dá uma dica A gente pode só rir Nessa pergunta A bicha terminou com o outro Tem mais de um ano Agora a bicha se mudou E ela já tá querendo sentar Eita bicha Eu posso ver que a senhora Depois que terminou com ele Tá se na seca né Porque não é possível Não é possível Após um ano A senhora daquela Ela dá pra estar gay E a senhora ainda estuda fazendo Essa linha Depois que a bicha foi embora Ai Bicha Sei lá A Pock é a Alice Exatamente Aquela Alice Tá tipo assim Vamos né Vamos seguir esse baile Vamos virar a página Não tá bem Não tá legal Não tá bafo Tá bom Pra responder no Super Pock Amiga querida Como você Esconde seu pirocão gigante Na calcinha Beijos poison Amiga Então depende muito Tem o Tuck Só que assim Pra quem não sabe o que é Tuck Ou Tuck É o truque Por exemplo A Pabllo Vittar Um exemplo todo que me conhece Ela faz o Tuck Que é quando ela usa aqueles maiô Não dá pra perceber Ou dá pra perceber pouco O volume né Da NECA Dos Blair Dos Bling Blank Dos sino de Belém Ali embaixo Eu Eu não gosto muito de fazer Tuck Porque dói É uma coisa que dói Claro Tipo se você não tiver costume Incomoda muito Principalmente se você sentar né Fica esmagada Querida A NECA fica parecendo a vaca Sabe aquela NECA vaca Grudada querida É o ó Mas Depende muito da roupa Se eu tiver usando uma saia Ou um vestido que não marque Eu não uso Eu não faço Tuck Mas se eu fizer Eu faço né Tipo Tem que fazer Se eu fizer eu faço Vou falar uma coisa pra vocês Logo adiantar O que a gente vai fazer agora Eu ainda bolei as perguntas do Instagram Só que agora a gente vai para um momento denso Vocês podem ver que aqui Tá passando esse clipe de K-pop Olha que menino horroroso Entendeu Mas a gente vai dançar essa música A gente vai aprender aqui A gente é marcado com a professora de dança Mas ela faltou Era a Andrea Mello Então A gente vai O Paulo vai ensinar a gente dançar essa música aqui É Twist Like you É? Twice Like you Like you? Like you Twice Like you A gente vai dançar essa música Você que é pop Que tá aí Que é K-pop Você pode agora Botar essa música A gente vai dançar junto aqui Vai ser uma macacada Uma palhaçada Eu vou chamar agora minha assistente de palco Porque ela vai aprender comigo O Paulo vai ensinar a gente E ela vai aprender comigo Pode entrar Marcella Peito de la Piedra Olá Ai galera Pode mandar outro recado Olá Eu sou a Tom Silva O que foi viado? Cusão cheião Nunca Nunca Eu não Já sabe que a gente vai dançar essa música Então O Paulo vai ensinar a gente Vai sair o sonho Pra vocês aí em casa E pra gente vai ficar sem som A gente vai ficar na mímica Ele vai cantar pra gente Ou seja Essa música tá saindo na live? Não Tem que sair? Como é que essa bicha mostra? Não, mas aí eu vou colocar Ah tá Ah tá Primeiro passo Primeiro passo É Assassina A morte Esse é o primeiro passo Esse aqui Assim Não, mas não é assim Ah Não mexe, não mexe Você pode vir aqui Sim É Só um Não Um É Aí aqui Um Um Aí volta É a dança da banguela Olha meu Olha 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 minha linha de porcelana Olha de novo E agora fica olhando Esquece Errou 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 Pegou no peito Silicone Silicone tá tudo ok O silicone está ok O outro Tá também Aí vai fazer Assim Vamos lá É assim Vamos lá É primeiro Peito ou peixe Assim Não É assim É assim É um Né Só Tá Assim Assim Faz assim Aí depois Assim 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 Aí aqui Aqui E aqui E fez Gente Não é difícil Não é difícil Não é difícil Gente Faz o que Depois disso Daqui É Vamos parar Aqui por enquanto Vamos parar Aqui por enquanto Pronto Gente Vamos de música Vamos tentar Com a música Entender os passos Vou falar Nossa é muito ligeiro Ela Ela é muito ligeira Ela é muito ligeira Nossa Eu nem me deixei a atenção Quando eu vi ela já tava Quando eu vi ela já tava assim Ai que água nojenta Quando eu vi ela já tava assim Já Não me deixei nem a atenção Uma hora depois Foi quase Foi quase Caralho Foi quase Mas não é que eu já posso falar japonês Coreano A senhora vai na frente Fica atrás Eu não sei A senhora vai na frente A hora fazer com as pernas Eu não sei A senhora vai na frente Então vamos colocar o chão É o jeito Essa música é muito difícil Essa música é muito difícil Ai Deu um peito Que não posso falar essas coisas Deu um cansaço A senhora vai desculcar Se eu vi o outro Eu vi o cinema Deu um cansaço Vai Ó É agora Agora é o bapho Não pode ir muito pra frente Nossa é muito rápido Bicha Agora aqui Aqui eu sei Esse close aqui eu sei Não posso apurar o cacai Se eu fizer isso Ah não sei fazer isso Agora aqui é assim Não tem que ser ali ó E aqui tá adiantado Ave Maria Não Detestei essa ideia Eu tô Arrasou Como fazer a chuca Durar o réveillon todo Faz a chuca com champanhe A chuca com champanhe Aqueles 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 Coisas de maçã Como é o nome daquilo A cidra A cidra Faz a chuca com a cidra Faz a chuca com a cidra Vai ser tudo A chuca temática Tem que fazer a chuca temática Pegar aquela A senhora bota Balança 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 Aí bota no cu E tira a rua Pá querida O champanhe vai entrar Vai tirar todo o limo De almoço Vai tirar o que a senhora Comeu no natal Do dia 25 Querida Vai limpar As suas tripas O seu intestino grosso vai ser chamado o quê? Intestino fino. Intestino fino. De tão forte que essa rolha vai entrar. Agora, outra pergunta da beixa. É a PV Muniz. Mamãe, tenho 18 anos. Sou passiva e virgem. Tô muito tímida pra chegar nos boys e tenho medo de ficar pra titia. Me ajuda? Tem algo errado comigo? Tá faltando ativo no mundo? Não consigo... Não consigo me ver comendo ninguém. Mas aqui pra senhora, ela é passiva, virgem, menina. Ninguém quer comer ela. Ela não consegue comer ninguém. Pra mim, ela tinha que largar a mão de ser um veado safado. Porque pra mim, ela é um veado safado. Um veado que sai de calcinha com um homem. E quer ser mulherzinha. Não dá. Você é um veado. Se respeita. Você é um veado. A Martela... A Martela não dá, gente. Não dá. Ela é muito... Um veado safado. Gente, então essa é a resposta da Martela. Vamos largar de ser um veado safado que sai de calcinha. Sim, um veado que sai de calcinha. Pra sair com um homem ainda por cima. Quer ser mulherzinha. É um veado safado pra mim. Então, amiga. Deixa de ser veado safado. E vamos ser gente. Ridícula. E os números da Twitch, como é que tá aí, amiga? Tomo milhões. Samira, top 3 drags. Meu top 3 de drags. Eu falo o meu, você fala o seu, tá? Meu top 3 drags. Eu vou usar 3 drags brasileiras e 3 drags internacionais. Opa! E 3 drags internacionais. Gente que tá tomando aqui, assaltando a casa. Vamos continuar o programa. Brincadeira. Foi 3 drags internacionais. De Tox, Valentina. Eu não vou dizer tipo um, dois, três. Vou dizer as que eu gosto. De Tox, Valentina. E... De Tox, Valentina. Acho que Bob. Bob the Drag Queen. Eu gosto muito da atitude dela. Ela não tem uma maquiagem tão maravilhosa. Mas eu gosto muito da atitude da Bob. Gosto bastante. Brasileiras eu gosto da... Gosto da Pandora. Drags brasileiras eu gosto da Pandora. Eu gosto... Eu gosto muito da Pabllo, dessas drags assim e tal. Mas eu gosto de umas drags mais alternativas. Então eu gosto da Ivana Wander. Eu gosto da Pandora Yume. E gosto da Alma Negro. Meu top 3. Primeiro lugar é a Nina Bonina Brown. Em segundo lugar é a Detox. Em terceiro lugar é a Bianca Del Rio. Aí, no Brasil, a minha primeira é a Rochelle Santrelli. A segunda é a Sangalo. E a terceira é a Orla. A Orla? A Orla, sim. Que Orla? A Lorna. É Lorna. Lorna Saron. É, Lorna Saron. Ah, tá uma coisa muito brasileira. Eu sou a Feco. Mano, eu resolvi trocar... É, a Felipe, a Lipinho. Resolvi trocar o papel higiênico por lenço umedecido. Mas fiquei com a impressão da bunda estar gozada. Da bunda estar gozada. É normal. Um beijo, meu amor. Ó, ela trocou o papel higiênico por lenço umedecido. Mas ela ficou com a impressão da bunda estar gozada. É normal? Amiga. Olha. Não sei se é normal. Porque quando você tá usando o papel higiênico por lenço umedecido, ele deixa a bunda, né, onde você passar, vai deixar o local úmido. Agora, se você tá sendo a bunda gozada, não, talvez a sensação de bunda molhada, né, de cu molhada. Isso é... O cu suado, né, o famoso cu suado, mas... O pra mim é estranho, é a parte da bunda gozada, gay, porque a boneca anda fazendo coisas sem capa. Amiga, vamos passar na postinho. Vamos usar aquela camisinha, por favor. Por favor, camisinha sempre, pelo amor de Deus, gente. Não entre pro clube, Deus me livre.